Eu estou na galeria do Romero Brito para falar de um assunto que me é especialmente caro. Quero falar com você sobre reconhecimento, reconhecimento do valor dos brasileiros. É já proverbial o fato de que o brasileiro não apoia outro brasileiro. Está melhorando, mas está longe de estar da maneira como devia ser. E o Romero Brito, por exemplo, é um dos valores do Brasil muito reconhecidos no exterior, pouco reconhecidos na sua própria terra. Já não é de hoje, não é só no Brasil. O provérbio que diz ninguém é profeta na sua própria terra, não é um provérbio brasileiro. Ele é do tempo do Velho Testamento. Mas as coisas estão mudando devagar. Mas estão melhorando. Hoje, nós temos, assim como Romero Brito, nós temos muitos brasileiros que estão vendendo cultura para a Europa. Brasileiros que estão dando show de tecnologia nos Estados Unidos. Brasileiros, brasileiros produzindo arte para o mundo inteiro. Que esta conversa de hoje sirva para levantar o seu moral, para levantar a sua autoestima. Hoje, o Brasil é reconhecido no mundo todo como a sexta maior economia. Ultrapassamos até a Inglaterra, o Reino Unido. É importante que nós levantemos a cabeça, levantemos o narizinho e comecemos a dar vazão à nossa criatividade. Que nós mostremos o nosso valor.